É você, Senna? É porque eu deixei a toalha molhada na cama? É, teremos uma briguinha de casal. Atire com tudo, Senna. Senna? Ah, droga. Se alguém vai atirar em mim, que seja você. Lá vai ela. O amor da minha vida. Guardião das correntes. Nome pomposo para um saco de ossos. Trash, você é meu. Olha só. É o cadáver feio e asqueroso que levou minha Senna. Nunca vou te perdoar, Trash. Nem aqui, nem no inferno. A conexão entre um homem e seu cavalo é emocionante. Pode vir. Não tenho medo de você, Recarim. Só não curto maltratar os animais. Nada como um cavalo que ainda não foi domado. Aí, Pangaré. Foi você que largou aquele montinho ali? Fortune. Com esse tormento, eu não posso ajudar. Não sou o monstro que você procura, Vane. Mas acho que posso ser. Um dia, vamos caçar monstros juntos, Vane. Mas hoje, a caçada é mútua. Vamos abrir essa lata, Mordekaiser. E ver o que tem dentro. Se não tiver um coração batendo aí, não é pra você se mexer. Eu tô atrás do Trash. É seu amigo? Se Feiura fosse crime, você pegaria prisão perpétua. Como vai, Demacia? Bem protegida da névoa? É. De nada. De nada. É. Amém.